A parada gay deixou de ser uma luta pelos direitos LGBT faz tempo. Coisas acontecem de forma explícita no meio da rua e com a presença de menor, menores de idade. E nesse ano tivemos uma novidade, a participação de... Crianças, crianças, crianças... QUÊ? Já falei inúmeras vezes e volto a repetir. Deixem nossas crianças em paz. Que maluquice é essa de mexer com as crianças dos outros? Nesse tipo de evento tudo acontece, a gente sabe. No meio daquela multidão tem gente usando droga, tem gente nu, tem gente praticando atos sexuais. O que uma criança tá fazendo ali? Não sei. E levaram centenas, talvez milhares de crianças no movimento que chama lá Crianças Trans Existem. Pior, uns 800 mil reais de dinheiro público patrocinando essa aberração. Isso tá errado, tá muito errado. Não sou eu que tô errado, eu não tô ficando louco. Eu, junto com o meu gabinete, vou me mexer. Vou falar pessoalmente com deputados. Falar, por exemplo, o Guto Zacarias, que já conseguiu proibir a participação de menores no show da MC Pipoquinha. Vou falar pessoalmente até com o governador. Vou acionar o ministério público. Vou fazer o possível e o impossível pra proibir menor de idade na próxima edição da Parada Gay. Não é lugar pra criança. E ponto final. Se você compartilha dessa indignação e concorda comigo, comente, curta, compartilha esse vídeo, pra que juntos a gente consiga vencer essa rede do mal que tá chegando nas nossas crianças.